Quebrou o pé Quebrou o joelho Perdeu um pouquinho do juízo porque deu mal de Alzheimer Ainda é bonita? Ainda é perfumada? Acho que é, né? Ainda é uma rosa? Mas quer dizer que machucado, doença, não faz ninguém feio A velhice também não, né? Eu estou ficando velho, mas não estou tão feio 68 anos, 45 pregando para o povo de Deus 43 de padre E acho que estou ficando um velho tranquilo Com diabetes, mas não estou com medo Então, herdei muitos valores da minha mãe Mas também algumas coisinhas que machucam E daí? E daí? Que Deus me deu tantas oportunidades Então, eu já estou meio que nessa rosa aqui Não estou gagá ainda Mas, já tem umas coisinhas assim em mim que estão dizendo Encosta um pouco, velho, que você não aguenta tanto mais Aí vem os jovens atrás de mim Para continuar a obra E então, às vezes, eu canto E aí Amém.